Os dados da pesquisa realizada pela Rede Pensão apontaram que quase 60% dos domicílios brasileiros hoje têm um quadro de insegurança alimentar e nutricional. Na região norte, esse quadro é ainda mais grave. 71,6% dos domicílios na região norte passam por algum tipo de insegurança alimentar e nutricional. A insegurança alimentar, ela vai desde o medo de faltar comida, da preocupação do que você vai comer hoje ou no dia seguinte, até a falta de comida efetivamente, que é a fome. Diversos fatores contribuíram para esse aumento da prevalência de fome no Brasil. A gente pode citar o aumento do preço dos alimentos, a inflação sobre os alimentos, a forma de produção para abastecimento do mercado externo, ou seja, a exportação e não a manutenção do mercado interno no Brasil. Algumas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional foram desarticuladas ao longo desses últimos anos e também a pandemia do Covid-19. Tudo isso junto fez com que a gente aumentasse o número de pessoas que passam fome e que falta comida na mesa. Um fenômeno que tem acontecido é a substituição de alimentos in natura ou minimamente processados, como por exemplo, carnes, peixes, por produtos ultraprocessados, como por exemplo, mortadelas, salsichas, que são alimentos que são mais baratos, com acesso mais fácil, mas que ao mesmo tempo são alimentos que são fatores de risco para a saúde da população. É necessário que a gente tenha políticas públicas de enfrentamento a esse cenário de fome e também que a gente se preocupe com a saúde das pessoas, com a desnutrição, mas também com a obesidade, porque o que a gente tem observado é um aumento do preço dos alimentos in natura e uma baixa do preço dos alimentos ultraprocessados. Tem que tirar aquilo que é menos, tirar o que é mais necessário para ficar, porque o negócio é importante. O que a senhora costuma não comprar para poder comprar o que é mais importante? Por exemplo, feijão que é muito difícil, eu tenho que comprar mais barato. O arroz, é aquele que está mais caro, eu vou comprar mais barato. Já vai, vem no rio. A senhora faz o que, deixa de levar algumas coisas para levar outras? Como é que tem a balanceia? É, com certeza. Deixa muito mais. E desde a pandemia para cá, que veio aumentando o preço de muitas coisas, o que a senhora destaca que ficou mais difícil de comprar? Olha, no supermercado. Ficou muito caro mesmo. Mentor demais. Ficou tudo, né? Na sua casa, senhora, já chegou a pensar assim, nossa, não sei como eu vou fechar a conta do mês que vem, não sei como eu vou fazer supermercado mesmo. Não sei como eu vou fazer supermercado mesmo. Não sei como eu vou fazer supermercado mesmo. É muito mais difícil.